Funcionários de boate vai embora levando portão e tudo lá do local, ó. Meu Deus do céu, vamos ver as imagens? A cena foi filmada por funcionários da boate. Segundo testemunhas, dois homens estavam nessa boate onde consumiram 120 reais em bebidas. Na hora de ir embora, eles não queriam pagar pelo que foi consumido não, viu? E chegaram a ameaçar o dono do local, dizendo que iriam buscar uma arma de fogo. O comerciante fechou o portão e ligou pra polícia. Foi quando os homens entraram no carro e um deles acelerou, derrubando o portão. A polícia chegou e procurou pelos homens que não foram localizados, Fred. Cara, eu vou falar um negócio, devia estar cheio da cajebrina na mente, né? Porque isso aí que eles estão é uma boate. Tá vendo que o sol já raiou, devia estar tomando cachaça a noite inteira, né? Oh, meu Deus do céu. Prejuízo, hein? Para com essa pinga, meu povo, que não dá futuro não, viu?